Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver aqui os resultados da Cirela Brasil Realty Empreendimentos Participações referentes à 31 de 12, 2023. Vamos ver aqui diretamente a DRE resumida 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes. Vamos lá. De 2022 para 2023, a receita subiu 15,5% de R$ 5.412.000 para R$ 6.252.000, um ganho de R$ 840.413. Os custos aumentaram 14,4% de R$ 3.678.000 para R$ 4.209.000, um aumento de R$ 530.766. Com isso, o lucro bruto subiu 17,9% de R$ 1.733.000 para R$ 2.043.000, um crescimento de R$ 309.636. As despesas vendas gerais administrativas subiram 7,1% de R$ 1.069.000 para R$ 1.146.000, um crescimento ou aumento nas despesas de R$ 1.76.458.000. As outras despesas ou receitas operacionais aqui, 2022, um saldo de outras receitas operacionais de R$ 32.000.000, passaram aqui para despesas 2023 de R$ 33.986.000, variação de R$ 66.000.000. Equivalência patrimonial, um ganho de R$ 44.974.000, de R$ 217.000.000 para R$ 262.000.000, variação aqui de 20,7% para cima. Com isso, o lucro operacional subiu 23,2% de R$ 913.288.000 para R$ 1.125.000, um ganho de R$ 212.149.000, muito bom. Resultado financeiro líquido aqui, muito bom também, receitas financeiras de R$ 68.327.000 para R$ 136.772.000, muito bom. Ganho de 100% ou R$ 68.445.000. Resultado antes dos tributos, sobre o lucro, subiram aqui 28,6% de R$ 981.615.000 para R$ 1.262.000, um aumento de R$ 280.594.000, excelente. Imposto de renda aqui, contribuição social 2022, menos R$ 123.000.000 para R$ 156.511.000, 2023, variação de R$ 33.486.000 ou R$ 27,2% a mais aí de impostos. Com isso, fechou aqui 2022 com um lucro de R$ 858.590.000 para R$ 1.105.000.000 em 2023, um crescimento de R$ 247.108.000 ou R$ 28,8% a mais. Atribuído aos sócios, cresceu 16,5% de R$ 808.880.000 para R$ 942.000.000, um avanço de R$ 133.209.000, números muito bons. Vamos ver a variação aqui do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 23,14, com base na cotação R$ 24,38, um ganho de R$ 1,24 ou 5,4% a mais. Um ano antes, elas valiam R$ 13,90, com base na cotação R$ 24,38, um ganho de R$ 10,48 ou 75,4% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 12,85, fecharam o ano valendo R$ 24,08, um ganho de R$ 11,23 ou 87,4% a mais. Então, elas acumulam alta de 75,4% de um ano para cá, ok? Vamos ver aqui. A receita subiu 15,5%, o resultado bruto subiu 17,9%, resultado operacional cresceu 23,2%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro cresceu 28,6% e o lucro cresceu 28,8%, atribuído aos sócios 16,5% a mais, ok? As ações aí estão acumulando uma alta bem mais expressiva em relação aqui aos números observados, porém, vamos ver os indicadores, né? Para ver se a ação está com valor interessante. Lucro por ação últimos 12 meses R$ 2,36, valor da ação utilizado para os cálculos R$ 24,38, PL últimos 12 meses R$ 10,34, eu acho um PL aí abaixo de 10, um PL mais interessante, mais seguro, com a empresa crescendo, obviamente, e aqui está bem em cima dos 10, né? PSR 1,56, PSR está ok aqui, não está elevado, o PL está bom, não está, está bem nos 10 aí, né? Tem que continuar entregando bons resultados para conseguir manter o PL aí, e talvez conseguir aí crescer, né? A ação, subir a ação, com o PL aí, talvez, acima de 10, porém, precisa continuar entregando bons resultados, né? Se a receita cair, ou se o lucro cair, aí azeda, né? PVP 1,27, valor patrimonial por ação R$ 19,24, ou seja, estamos pagando R$ 24,38 por uma ação que vale R$ 19,24, de acordo com o valor patrimonial por ação, estamos pagando 26,7% a mais. Então, com base nos indicadores aqui, a ação não está cara e não está barata, está em cima aí, né? Retorno sobre o patrimônio líquido 12,3% aqui, considerando um lucro líquido de R$ 9,42 mil, aqui, últimos 12 meses, com o patrimônio líquido de R$ 7,690 mil. Aqui do 3T23, para o 4T23, patrimônio líquido passou de R$ 7,782 mil para R$ 7,690 mil, variação de menos R$ 92 mil. Capital social realizado não teve alteração, 3T23 para o 4T23, número de ações permanece o mesmo, no valor de mercado R$ 9,745 mil, com dividendos de 3,5% últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre R$ 33,921 mil. Dívida líquida aqui, R$ 2,454 mil, com patrimônio líquido de R$ 7,690 mil. Dívida líquida, patrimônio líquido, 31,9%, ok, não está elevado aí. Está de médio para baixo, né? Vamos ver o gráfico, então. Lá no comecinho de 2023, dia 2 de janeiro, R$ 12,85 mil. E foi subindo aqui modestamente, né? Até o mês 3 aqui, corrigiu, e aí o mercado antecipando que era da Selic, passou a decolar aqui, hein? Saiu aqui, ó, dos R$ 13,00, aqui dos R$ 25,00, R$ 26,00 basicamente ali, né? E corrigiu aqui a partir do mês 8, temores da economia global, história de sempre aí, né? Juros americanos, aí sai bastante dinheiro aqui da Bolsa Brasileira, e as ações caem, né? E aqui, ali de final de ano, recuperou um pouco aí de onde estava ali nas máximas, e agora está aqui nas máximas, onde tocou ali em 2023, né? Nos R$ 24,00, R$ 25,00 aí, com recomendações positivas também. Então, observando lá, antes da pandemia, hein? Estava nos R$ 35,00, né? E aí despencou aqui, recuperou bastante, só que lá nos R$ 30,00, né? Ainda não conseguiu bater aí 2020 aqui, ó. Então aqui está nos R$ 24,00, R$ 25,00, mas ainda falta um pouquinho para bater aqui 2020. Vamos ver se chega lá com indicadores saudáveis, né? Vamos ver mais alguns números aqui, então. Então, do 4T22 para um T23, a receita caiu 6,4% de 1B370.000 para 1B283.000. E o lucro passou de 207.701 para 163.576, margem de 15,2 para 12,7%. E o lucro aqui caiu 21,2%, receita menos 6,4%. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 27,2% para 1B633.000. E o lucro subiu 70,8% para 279.384, margem de 17,1%, muito bom aí. E aqui do 2T23 para o 3T23, a receita recuou um pouquinho aqui, menos 0,4% para 1B625.000. E o lucro recuou um pouco aqui, 10% aí de queda para 251.319, margem 15,5%. E aqui do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 5,2% para 1B710.000. E o lucro recuou 1,4% para 247.809. Então está bonitinho aqui, movimento da receita, olha aqui no lucro, porém está tudo certo aí, tudo positivo aqui, margem boa. Vamos ver os semestres aqui então, do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 14,4% de 2.916.000 para 3.336.000. E o lucro subiu 12,7% de 442.960 para 499.128, margem de 15,2% para 15%. Do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de 2.930.000 para 3.336.000. E o lucro passou de 496.330 para 499.128, margem aqui 16,9 para 15%. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de 2.481.000 para 2.916.000. E o lucro de 312.550 para 442.960, margem aqui 12,6, 16,9. E aqui está reduzindo um pouquinho, sempre nas margens também, porém a receita aqui está bonitinha. Vamos ver aqui os anos então, 2021, 2022, já vimos 2023. De 2021 para 2022, a receita subiu 13% de 4.790.000 para 5.412.000. E o lucro caiu 11,5% de 914.355 para 808.880, margem 19,1% para 14,9%. E aqui já observamos 2022 para 2023, então a receita vem em um ritmo bonito. Olha aí nas margens, olha no lucro, porém os números estão bons. Só monitorar aí, obviamente, o crescimento do valor das ações, os indicadores aqui, e desde que continue entregando bons resultados, receita e lucro crescendo, e mantendo aí indicadores saudáveis, tudo certo. É isso que eu tenho prazer em relação à Cirela, muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte pra você, sucesso para todos e até a próxima.